Vou fazer para vocês, mais uma vez, a gente vai fazer outra vivência presencial lá naquele espaço lindo que a gente fez no final do ano passado, um espaço incrível que está, inclusive, passando por algumas reformas que o César está fazendo lá. Toda hora ele está mexendo em alguma coisa, fazendo alguma coisa lá na Angels Rock. E entre outubro e novembro a gente vai estar fazendo uma outra vivência lá para trazer essa conexão para você, essa conexão com a tua verdadeira identidade, essa conexão com o teu eu sou, com quem você verdadeiramente é. Então, eu queria que vocês fizessem um convite para essas pessoas. Eu vou pôr um link de um grupo para vocês entrarem na lista de espera, que assim que a gente tiver todas as informações, vocês podem se inscrever lá pelo grupo que a gente vai estar liberando as informações por lá. Então, já entra no grupo para você poder, porque são pouquíssimas vagas, pouquíssimas, tá? E o lugar é assim, gente, só o fato de você estar lá em Tomar, em Portugal, você vai sentir uma outra atmosfera. Parece que você entra num portal multidimensional que é a cidade de Tomar. E conforme você vai subindo, que é no alto de uma montanha, você vai sentindo uma conexão ainda mais forte. E a Angels Rock, ela está localizada em cima de uma grande energia. Existem pedras ali, quartzo, né, César? Que faz ainda você sentir na pele, gente. O negócio é de outro mundo. Então, eu queria que vocês fizessem um convite, falassem um pouco do que vocês vão falar também lá, para todo mundo que está assistindo a gente. O 31 de outubro é uma data extremamente importante, que é uma das noites mais mágicas do ano. E como nós vamos estar num local extremamente puro, altamente energético e que nem... Travou? Travou? Travou, César. Obrigado. Agora foi abaixo. Agora foi abaixo. Agora voltou. As águas mais puras que alimentam o rio Nabão, ou seja, o rio da deusa Nábia. Aquilo que os templários chamavam a deusa Nábia. Portanto, ali é a nascente mais pura e mais forte, digamos, em termos energéticos e espirituais, onde brotam as águas seguras que alimentavam e curavam os templários e a reina Santa Isabel, que muita gente conhece. Ela própria foi lá, curou-se de um problema de calcinha, lá nessas águas. E essas águas, aquela região, segundo consta, e segundo alguns médicos e presidentes, há uma civilização intraterrena daquela região que está ligada àquelas nascentes, que torna aquilo um portal multidimensional. Além disso, se for na noite, quer dizer, Halloween, dia 31 de outubro, que seria fantástico, fenomenal, é a noite considerada uma das mãos mais mágicas do ano. Porquê? Porque nessa noite há uma transição espiritual que há um véu entre os mundos. O véu entre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, digamos, e o mundo físico. Em que a comunicação com os nossos ameaçados e com os espíritos é geralmente mais fácil e muito mais direta. Eu diria que é talvez a noite mais mágica de todo o ano. Além de tirando o sol justiço de inverno e o sol justiço de verão, que é o aniversário. Portanto, se for nessa tarde de 31 de outubro, possamos garantir que nós vamos ter práticas extraordinárias de pura alta magia que nós iremos partilhar com os fosco nessa noite extraordinariamente mágica. Que era antigamente chamada pelos pagãos a Sol Enem. à noite e depois foi transformada comercialmente em Halloween. Muita coisa se fez no planeta sobre o Halloween. Houve muita gente a trabalhar com magia em negro porque essa noite potencia a magia em negro e essa noite potencia a magia. E, portanto, muita gente que usou a energia do Halloween para fazer o mal e para criar os pais satânicos e negativos no planeta. No entanto, também há muitas forças do bem. E é aí que nós iremos, com isso que nós iremos trabalhar nessa noite mágica de Sol Enem, de 31 de outubro, chamada Malabino. E agora estão a ver as imagens do local dos amigos ou de Sol Enem, que nós iremos a tal imagem que vocês poderão usufruir durante o tempo de hoje. Quer falar um pouquinho também, Cris, sobre o que você vai fazer, o que você vai trazer nessa experiência? Eu vou trazer uma proposta se calhar um pouquinho diferente daquilo que fizemos no evento anterior, mas de nós nos conectarmos através do nosso corpo. Ou seja, o César vai trazer a mente e eu vou trazer a conexão através do corpo, através de nós nos sentirmos. Ou seja, fazermos ativações conscientes desde a ponta do pé até ao topo da cabeça, de sentirmos o nosso corpo, de libertar-nos através da dança e através da interação também com o outro. De termos aqui uma conexão primeiro profunda com o nosso, com o nosso sentir, ou sentirmos a nossa respiração, ou sentirmos o batimento do nosso coração, ou nós nos permitirmos que as frequências da música também nos curem. Nós estarmos receptivos a sermos curados através das frequências musicais, ou seja, o meu trabalho vai andar muito à volta da musicoterapia e da libertação de emoções através da dança, através da expressão do corpo, do seu movimento. O César, que é um bailarino maravilhoso, vai gostar muito. E isso, cara, ainda te vou desencaminhar para fazeres uma dinâmica comigo. César, temos que falar depois nos bastidores. tenho assim algo preparado também para fazer contigo. Portanto, eu gostava muito de explorar esse lado sensorial do corpo como fonte também de conexão com o divino e também de trazer práticas de meditação que nos conectem à natureza, aos quatro elementos, às quatro direções magnéticas. Todo um trabalho muito orientado para o dentro, para o eu, para a conexão comigo, como é que eu manifesto isso através do meu corpo e a conexão fora, com o divino, com a natureza, com tudo aquilo que me rodeia e, por consequência, como é que eu me vou também conectar com o outro. Porque todas as pessoas que vão ao retiro já estão conectadas, mesmo que a gente não conheça. É daquelas coisas absolutamente mágicas que o universo faz a sua magia e nos junta, muitas vezes, com irmãos de alma, com família de alma. Então, criam-se conexões profundas, verdadeiras, e muitas vezes para a vida, com as pessoas que nós nos cruzamos neste tipo de eventos. Se é para vocês irem, vocês já lá estão. Eu também irei trabalhar dinâmicas que vos permitam esse relacionamento com o vosso irmão, com a vossa irmã, que vocês irão encontrar neste evento com toda a certeza. Que lindo, que lindo. Maravilhoso. Vai ser uma experiência incrível. Eu vou trazer para vocês também toda uma dinâmica para a gente poder ativar a nossa verdadeira identidade, as camadas que encobrem a nossa identidade. São sete camadas que encobrem a gente ativar, inclusive, o nosso propósito de vida. Enquanto a gente não se reconhece como quem a gente verdadeiramente é, nós não conseguimos nos conectar com a nossa essência, com os nossos poderes que são multidimensionais, é trazer essa consciência crítica, essa consciência multidimensional que você existe, não somente nessa dimensão, mas em diversas dimensões ao mesmo tempo. Então, são meditações, ativações, muito movimento, ainda não vai estar tão frio como o ano passado, a gente já estava lá no frio. Não, atenção, que hoje este ano está previsto nós termos um verão estendido quase até novembro. É, que delícia! Então, tudo a nosso favor, tudo a nosso favor. Então, a reserva já está feita. Podem tomar o verão na piscina escura e na piscina dos vergonhos. Também é curativa. Vai ter um momento especial comigo lá nessa piscina de águas magnéticas. Então, já se prepara.